Quando você vai filmar, amor, vai virando mais pra cá, ó, vai, vai passando, vai virando pra cá, ó. Aí, mais assim, que aí depois você corta. Esse aí ficou feio, com a boca dele, tá muito legal, não, só fazer de assim, ó, que aí dá pra pegar os dois, quer ver? É, ó, peraí. Vem, Andã! Mais pra cá um pouquinho.